Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Chegamos à hora da misericórdia. Hora de bênçãos, hora de graças, hora de se encontrar com o amor de Jesus. Se deixar inundar pela graça de Deus, se deixar banhar pela graça de Deus. Fala para Jesus, eu quero esse banho de graças, eu quero esse banho de amor, eu quero renovar as minhas forças que parece que já foram todas. Tem dia que a gente está assim, não é mesmo? Quantas situações da nossa vida vão sugando as nossas forças, vão tirando a nossa vitalidade e às vezes roubando a nossa alegria, roubando a nossa vontade de viver, roubando a nossa disposição, o nosso melhor sorriso. Mas nesta hora da misericórdia, nós colocamos tudo isso, todas as apreensões na gota da misericórdia. Colocamos tudo isso no coração misericordioso de Jesus. E sorrimos para a vida, porque é com a graça de Deus que se vive. É com a graça de Deus que eu e você vamos levantar e caminhar todos os dias e dizer, Jesus, eu confio em vós. E aqui no rincão do meu Senhor, nós recebemos os peregrinos que vieram de Belém do Pará, de Fortaleza, Ceará, do Rio de Janeiro e de Niterói, também de Cachoeira Paulista e da minha cidade, da cidade que eu tanto gosto, Vila Velha e Espírito Santo, como gosto de estar lá, viu? Uma cidade super acolhedora, com amigos maravilhosos que eu tenho. Eu digo que os amigos que eu tenho lá são amigos pela fé. E eu tenho grandes intercessores lá. Obrigada, meus intercessores, pela oração, pelo carinho. Como é bom estar aí e saber que quando não estou aí, vocês estão rezando por mim, pela minha família e por toda a canção nova. É assim, amizades em Cristo, né, Padre Welleson, que a gente tem que construir todos os dias. É verdade, isso é muito bom. Graças a Deus, Deus nos concede o dom da amizade, porque Ele mesmo, enquanto esteve aqui na terra, Ele teve os seus amigos. Jesus gostava de estar na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, nos ensinando o valor da amizade. E até mesmo quando o seu amigo Lázaro falece, Maria até mesmo chega e chora, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. E Jesus chora também a morte do seu amigo. Então é importante a graça que nós temos da amizade. E que bom estarmos juntos nesta hora, três horas da tarde, ao vivo, estamos aqui em Cachoeira Paulista, mas também abraçamos você, que nos acompanha na madrugada. Aqui na canção nova, todos os departamentos param nesta hora, o sininho é tocado, para nós juntos rezarmos o texto da misericórdia. O Padre Jonas diz que nesta hora, é a hora de nós buscarmos um respiro, um suspiro novo do Senhor, porque passou o meio-dia, já entramos nas atividades, nas correrias do trabalho, e talvez nós nos perdemos, então é a hora que nós paramos, como você disse, vamos buscar novas forças de Deus, mas essa força vem da sua misericórdia. Então que bom também que você agora pode parar também, pode buscar essa força nova do Senhor, para continuar a sua tarde. Três horas da tarde, é a hora de nós buscarmos a misericórdia do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, é bom estarmos juntos. Eu tenho aqui um agradecimento, hoje eu quero começar com agradecimento. Você tem alguma coisa a agradecer a Deus? Então esta é a hora de você colocar os seus agradecimentos ao Senhor, as graças que você já alcançou, aqui pelo texto da misericórdia. Eu quero agradecer a Deus pelo retorno do meu pai à casa, já está em casa, estamos cuidando dele lá, e é muito bom tê-lo lá. Eu estou aqui com o agradecimento da Cineira, a nossa querida amiga de Três Rios, no Rio de Janeiro, ela diz, queridos amigos e familiares, é com muita gratidão e alegria que eu venho comunicar e agradecer, e pedir que continuem orando, não só pela minha cura, mas por todos que estão passando, ou já passaram pelo tratamento do câncer. Hoje, depois de um ano e três meses de tratamento entre quimioterapia e medicamentos, que irei fazer uso nos próximos cinco anos, fui ao médico, apresentar os exames que fiz, e graças a Deus e as orações da minha família, familiares, amigos e da Canção Nova, estou bem, graças a Deus. A luta continua, as orações e a Eucaristia são o remédio que cura e nos sustenta nesse caminhar no dia a dia. Que Deus retribua a cada um de vocês em bênçãos e graças, cada prece por mim dirigida. E quantas vezes rezamos pela Cineira aqui, não é? Amanhã celebrarei, hoje, né? Hoje. Hoje ela celebra mais um ano de vida e pede de presente uma ave maria por cada dia desse novo ano que ela recebe de presente em sua vida. E agradece a Canção Nova a todos os amigos e familiares dela que rezaram por ela. Isso. Vencendo a luta contra o câncer. Ganhando de Deus a graça de viver, de ter uma nova vida, mas uma vida renovada no amor de Deus. Esse é bonito, porque quando eu conversei com a Cineira aqui no terço, aqui pertinho, ela estava aqui, veio, conversou conosco, testemunhou o que vivia. Foi bonito ver a fé que a colocava em pé e a punha, dia após dia, firme, em frente ao tratamento. Um tratamento rigoroso, difícil no começo, no caso das quimioterapias, mas que ela, com a graça de Deus, é a oração de todos, a intercessão que faz com que a gente receba forças extraordinárias para suportar aquilo que, muitas vezes, humanamente falando, a gente acha que não vai ter forças, né, Padre Welleson? Mas a gente acha que não vai aguentar, acha que não vai dar certo, né? Eu também quero trazer aqui algumas intenções, é a hora de você colocar as intenções para esse terço. Que intenções você traz no seu coração para apresentar ao coração de Jesus? Agora é a hora de coração, falar com o coração. É a hora de você apresentar tudo aquilo que você traz. Eu não sei o que você está carregando no seu coração, mas agora é a hora de descarregar, de tirar, de pegar e apresentar a este coração misericordioso, a este coração maravilhoso, a este coração cheio da graça que quer derramar muitas graças no seu coração. Ele vai ficar com os seus pedidos, vai ficar com as suas dores, suas apreensões, e vai devolver ao seu coração o amor, a paz, a serenidade que você precisa para caminhar. E hoje nós colocamos pelos pedidos que chegaram pelo Facebook, do Terço da Misericórdia, pelo e-mail e também pelo Instagram. Pela alma de Wilson Carmo e também por um ano de falecimento do nosso irmão de comunidade, Augusto César. Faz hoje um ano que o Augusto fez sua Páscoa e entrou para a verdadeira vida. Padre Welleson, é hora de nós conhecermos e nos aprofundarmos mais no conhecimento da devoção à Divina Misericórdia. Eu peço sua atenção, o seu carinho para acolher as palavras de Santa Faustina que traduzem as palavras de Jesus nos mostrando quão rica é esta devoção. Nós meditamos o parágrafo 3, 7, 3, 373 aqui do Diário de Santa Faustina. Convido você a junto nós refletirmos as palavras de Santa Faustina aqui nesse diário. Na meditação fundamental sobre a finalidade última, ou seja, sobre a eleição do amor, a alma tem que amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que ele somente está no meu coração, unicamente. Jesus, as criaturas, eu as amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens, porque vejo neles a imagem divina. O que é traduzido para nós aqui no Diário de Santa Faustina é como ela vivenciava o Evangelho. E hoje Santa Faustina diz que toda a alma ela tem necessidade de amor. E mais do que isso, essa alma precisa derramar em amor, como ela coloca aqui, não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Em primeiro lugar, a nossa alma precisa estar totalmente mergulhada em Deus, colhendo do Senhor este amor, porque de fato o Senhor deseja nos dar o Seu amor. O Senhor deseja nos dar a Sua graça. Mas Santa Faustina, além de mergulhar a alma dela no coração de Deus, nesse amor de Deus, Santa Faustina também buscava amar o próximo. Hoje, no Evangelho da liturgia dessa terça-feira, Jesus nos convida ao amor ao próximo e o amor aos inimigos. Então, a partir do Evangelho, a partir da experiência de Santa Faustina, nós pedimos ao Senhor essa graça de realmente buscar a vivência do amor. O Senhor nos ama tanto e é tão bom experimentar a misericórdia do Senhor, mas tantas pessoas também precisam experimentar essa misericórdia e às vezes elas irão experimentar pelo amor que nós levaremos a esta pessoa. Quem hoje você precisa perdoar? quem hoje você precisa realmente viver a misericórdia? Então, peça ao Senhor e dê os passos. Não fique somente no querer, não fique somente pensando, mas realmente assuma o compromisso de amor e Jesus hoje Ele vai além nos convidando ao amor aos inimigos. Eu não sei se você tem inimigos. Hoje, na homilia de manhã eu refletia que às vezes nós não temos essa experiência de termos inimigos, mas às vezes no nosso dia a dia nós temos um fechamento do coração a uma pessoa que falou uma palavra um pouco mais difícil para nós, uma situação com o esposo com a esposa que o nosso coração se fechou e com isso se nós não liberarmos o perdão, se nós não buscarmos a reconciliação aos poucos sim, isso cresce e vai se tornando uma grande inimizade até crescer o ódio dentro do nosso coração. Então hoje como Santa Faustina nos ensina não derrame sua alma no lodo em qualquer outro lugar mas no coração de Deus e este amor derramado em Deus possa transbordar as pessoas que estão à sua volta. Começa do mais próximo não queira amar aqueles que estão bem distantes mas aqueles que estão bem próximos a você destes eu e você nós necessitamos viver o amor. E é tão bom a gente ouvir isso que nós vamos fazer um exercício é um exercício é uma escolha não lançar nossa alma no lodo e vamos fazer um exercício de amar amar quem nós talvez não teríamos o menor gosto de amar mas é o desafio de amar e quando eu estiver amando vou levar o amor de Deus para esta pessoa olha que lindo não é o meu amor eu não estarei amando com o meu amor eu estarei amando com o amor de Jesus o amor misericordioso de Jesus talvez você não tenha amor para dar a essa pessoa porque você está muito magoado mas faça a disposição coloque a mágoa no coração de Jesus tome do coração de Jesus o amor que ele tem e doe a essa pessoa entregue a essa pessoa tenho certeza que você experimentar experimentará o milagre da transformação quero colocar alguns outros pedidos você já colocou alguns quero colocar rezando pela alma da Maria ela é tia da Sidna Sidna é membro da nossa comunidade também com muita alegria hoje nós rezamos pela Juliana de Paula que está fazendo aniversário então se ela estiver acompanhando vamos rezar por ela e você que sempre acompanha a canção nova vê a Juliana de Paula então reze por ela hoje também algumas intenções que chegaram para nós aqui no Facebook eu não consigo ler todas mas pelo menos menciono os nomes a Edna a Terezinha a Maria Angélica a Lia a Lorene a Grazi a Maria Águida a Carla a Simone a Maria Edilane o Luiz Felipe a Rosângela e a sua intenção nós também temos a alegria de partilharmos das mídias sociais então todos aqueles que pedem pelo nosso Facebook pelo nosso Instagram aqueles também que rezam conosco agora pelo Instagram da TV Canção Nova todos os pedidos que você está colocando aí nós apresentamos aqui na Gota da Misericórdia e de maneira muito especial nós colocamos o projeto Daime Almas colocamos a vida de cada sócio evangelizador que já colaborou conosco e com isso nós alcançamos 54% eu gostaria que vocês que estão aqui no rincão do meu Senhor pudessem aplaudir nós alcançamos essa porcentagem e nós não podemos nos acostumar é um milagre todos os dias faltam nos 46% e nós contamos com você talvez você ainda não conseguiu fazer a sua doação porque você está desempregado a situação financeira não está boa então nós queremos pedir né Adriana para tantas pessoas que colaboram conosco talvez está passando por uma situação então nós também nos compadecemos de você e queremos rezar pela sua situação e chegou a hora de iniciarmos o nosso terço pegue seu terço vamos juntos rezar iniciando em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão entende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletido, de vosso diletido, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II, quero pedir essa bênção especialmente para todos que rezam conosco nos hospitais, aqueles que estão na UTI, lembrando do Tiago, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Amém! Com essa graça de Deus, com esse amor inflamado no nosso coração, vamos sorrir, olha para quem está do seu lado, você que está sozinho em casa, sorria, se tiver um espelho, algum lugar que reflita, sorria, veja como é lindo o sorriso de Deus na tua face, esse é o sorriso da graça de Deus e esta graça você precisa levar às outras pessoas. Eu tenho aqui um testemunho do André Danelucci, ele mora nos Estados Unidos, reza o texto da misericórdia todos os dias de madrugada, porque lá tem a diferença do fuso horário, dá quase 5 horas antes aqui do Brasil e ele diz Muitas vezes minha filha de 11 anos me acompanha em oração, recentemente passei por um período atribulado dependendo de documentações para permanecer no país e no meu emprego, durante esse tempo fiquei muito preocupado, angustiado, pensando na possibilidade das coisas não saírem como eu imaginava de perder meu emprego, então me agarrei fortemente na oração do texto da misericórdia pedindo a intercessão de Santa Faustina para que pudesse desenrolar todo o meu processo a cada madrugada que colocava minhas intenções, antes de começar a rezar o terço o Padre Wellison então, no terço, fazia a meditação do Diário de Santa Faustina e parecia que ele estava falando diretamente para mim era tão forte e real, que imaginava o Padre dizendo viu André, esta aqui, está aqui a sua resposta, que tanto você procura dia após dia, era sempre igual cada meditação do Diário era uma resposta às minhas aflições e questões e depois o fortalecimento com a oração do terço os dias passaram e minhas preocupações e angústias foram diminuindo fui fortalecendo-me na misericórdia de Deus entendendo cada resposta que recebia de forma concreta e sempre me tornando mais e mais forte em oração quanta coisa boa me aconteceu nesse tempo de espera quantas lições aprendidas como é bom esperar em Cristo nosso Senhor e como foi importante e tem sido importante estar com vocês todas as madrugadas aonde jamais se espera, vocês conseguem alcançar alguém com uma palavra uma lição de caridade muito obrigado agradeço imensamente Jesus Misericordioso Nossa Senhora e Santa Faustina a quem tanto pedi por intercessão e por fim, meu processo foi aprovado e minhas preces foram atendidas é o testemunho do André Danelucci dos Estados Unidos graças a Deus ele colocava todas as intenções antes do terço e na hora da meditação era como se o padre estivesse conversando com ele falando do testemunho e das mensagens de Santa Faustina que lindo, né? um abraço para o André desculpa Adriana um abraço para o André, Deus te abençoe Deus fala conosco Deus quer falar conosco todos os dias então não deixe de conversar com Deus nós vamos encerrando o terço da misericórdia proclamando ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós viva Jesus viva tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Que aí? Música